Hello galerinha e sejam bem-vindos para o último book haul de 2019 Então como é que vocês estão indo aí nesse final de ano? Eu vim aqui mostrar pra vocês todos os livros que chegaram aqui em casa nesses últimos dias Então é o último book haul do ano de 2019 Então vou mostrar as últimas novidades Tem um livro, eu acho, desses que eu já li Então vai aparecer no resumão pra vocês E eu vou começar aqui com uma caixinha que chegou da Intrínseca Na verdade eu já abri ela, como vocês podem perceber Eu fiz um unboxing dela no vídeo de... Saiu um vlog aqui no canal, vou deixar passando aqui em cima pra vocês E eu acabei fazendo o unboxing dela lá Mas eu deixei as coisas todas na caixinha aqui pra mostrar aqui pra vocês também Essa é a caixinha da Intrínseca, do Intrínsecus, se vocês não conhecem É uma caixa de subscrição E eu vou deixar as informações aqui no box de descrição E eles estavam com uma promoção bem legal Pra quem assinasse a caixinha até o dia 23 de dezembro Ganhava um brinde extra E o Intrínsecus é muito legal porque você recebe os livros em casa Numa edição diferente e antes deles serem publicados pela Intrínseca Então eles vêm todos em capa dura e cada um com uma cor diferente Ficam um arco-íris, um arco-íris muito bacana E o livro dessa caixinha aqui, ele veio todo embrulhadinho no papel, sabe? Que na verdade é como se fossem as próprias páginas do livro Aí esse mês, me vieram algumas coisinhas Veio com um marcador Um marca página Eles mandaram também esse mês Essa caixinha aqui que veio com... como se fossem... é um calendário, na verdade, sabe? Do ano que vem E aí foram esses... são esses os cartõezinhos, os calendários que vieram Veio na verdade também um cardzinho com o título do livro que veio esse mês Veio a revistinha e também vem o livro, é claro O desse mês veio nessa capa azul, bebê, assim, que eu achei linda demais Todos os livros eles vêm assim, eles são capa dura E vem com o título do livro aqui embaixo na lombada Tá vendo? E o livro desse mês foi A Última Festa Que na verdade eu achei esse novo ser super interessante Eu tô louca pra ler o livro Aparentemente são amigos que não se viam há muito tempo Desde a época da faculdade Resolveram fazer uma festa Pra todo mundo se reencontrar e tudo mais Só que a festa foi repleta de babado, treta, tiro porra de bomba Vários desentendimentos, várias confusões entre as pessoas E ressentimentos entre pessoas que não se viam há muito tempo E o que acontece é que no meio da noite aí Acaba uma pessoa matando outra, acredito, porque no dia seguinte alguém tá morto E aí fica mais esse negócio pra saber quem foi que matou, o que aconteceu Quais eram as motivações das pessoas Então parece ser muito legal E como eu disse, veio com brinde extra, né? Então quem assinou o Intrínsecos ganhou esse livrinho aqui De uma pergunta por dia Primeiro que o livro tá muito bonito Olha só o corte dele, é lindo, né? E aí você abre o livro e ele vem com uma pergunta que você vai responder Não necessariamente durante só um ano Você pode responder durante vários anos Porque aqui tem espaço pra um, dois, três, quatro, cinco Cinco anos E aí tipo assim, por exemplo, a primeira pergunta do dia 1º de janeiro é Qual é a sua missão? E aí você pensa exatamente direitinho Que é, no caso, uma missão pra você Pra sua vida E aí você responde em um ano Aí no ano seguinte, você responde Você vai ver se a sua resposta permanece a mesma Se você mudou durante esse tempo E aí no próximo ano você responde de novo Você responde de novo Entendeu? E é uma boa forma de auto-reflexão Além do Intrínseco, chegou uma caixinha aqui da Dark Side Books também Eu acabei deixando na caixinha Vocês podem estar falando Nossa, como é que você consegue deixar as coisas na caixa E depois falam, chega Mas é que tá até no embrulho ainda Mas o que acontece é que eu tô mudando de quarto Então meu quarto tá uma zona Que você não tem noção Tipo, eu não sei como eu tô conseguindo viver naquele quarto Tipo assim, eu só uso a cama mesmo Porque o resto tá tudo assim, em todos os lugares Então eu acabei deixando assim Tudo separadinho Mas bem pra proteger e tal O máximo de organização que existe naquele quarto São os livros dentro das caixas E a Dark Side me mandou aqui Esse kit Muito, muito irado Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Primeiro eles mandaram esse gift box Aqui Que na verdade eu fiz um unboxing dessa caixa também no vlog Vai sair na segunda parte do vlog Que eu não sei se já vai sair antes desse vídeo Se por acaso já saiu Eu vou deixar passando aqui em cima pra vocês Mas a Dark Side agora tá tendo um gift book Online Ele é totalmente online Foi muito engraçado Porque eu achei que eles tinham me dado um gift book de 70 reais Pra eu escolher um livro lá E eu já tava tipo Oh my god Mas aí depois eu vi que não Que não era isso Que isso aqui é só pra mostrar pra vocês Então você pode dar de presente É um presente perfeito Aí tem vários tipos Que você pode comprar E dar de presente pra alguém Tem o amarelo Que é esse daqui Que é chamado de school School gift box Que ele é um vale de 70 reais Então a pessoa vai ganhar 70 reais Pra gastar com o que ela quiser Na lojinha da Dark Side Lá pelo site mesmo E tem o vermelho Que é o Blood O vermelho ele é 120 reais O verde que é o Killer Ele é 200 Roxo é o Magic É 300 reais E o cinza é o Dark Que é 500 reais Agora você imagina ganhar 500 reais De um gift book Pra você gastar na Dark Side 500 reais em livros Da Dark Side Que sonho né gente E aí no kit Vieram marcadores Veio um packzinho Desses de marcadores Eles mandaram Esse negócio aqui Que eu acho que a intenção disso É ser um marcador E veio um livro Que é CB180 Super videocassete Do Cesar Bravo Eu vi a sinopse dele E eu achei incrível É de tipo Uma locadora de vídeo Que acaba vendendo Meio que A vida das pessoas A história de vida das pessoas Ou o tempo de vida das pessoas É uma locadora macabra Eu não sei nem se as pessoas mais novas Realmente conhecem locadoras É uma coisa que era muito Da minha época Falou aqui a velhinha A Dilma Mas é porque a gente usava muito Locadora antigamente Pra alocar No meu caso não era Fita cassete né Era DVD mesmo Mas eu alugava muito DVD Quando eu era mais nova Mas essa videolocadora É capaz de alugar os sonhos E as vidas Dos seus clientes Um lugar vivo E pronto para devorar O próximo filho Que negar Sua origem Agora você imagina Deve ser muito irado Eu estou muito animada Para ler Muito obrigada Darkside pelo presente E em breve Eu venho contar para vocês O que eu achei Então vamos para a galera Record Vamos para a record Em geral né A galera mandou para mim As quatro rainhas mortas Da Astrid Skolt Eu acho que fala assim O nome dela E aqui no caso Gente Eu já li Eu li esse livro Eu até falei um cadinho Dele no vlog Naquele primeiro vlog Que eu falei para vocês Que eu deixei passando Eu achei legal Mas ele foi bem diferente Do que eu tinha imaginado E eu vou falar melhor dele Para vocês No vídeo de resumão Tá Mas em geral Só para dar um resuminho aqui São quatro rainhas Né As quatro rainhas E cada uma delas Governam um quadrante Desse reino Apesar delas governarem juntas Cada uma fica responsável Por um quadrante E tem várias leis Que competem A cada uma dessas rainhas Tá Tem uma ordem de sucessão Lá também Só mulheres podem governar E tudo mais Tipo é uma história bem bacana O que acontece É que rola aí um assassinato E o livro fica Gira em torno Desse assassinato A Record também mandou Esse livro aqui de Natal É Os Delírios de Natal De Becky Bloom Da Sophie Kinsella Eu particularmente Nunca li nenhum livro Da Sophie Kinsella Eu acho que até tem um aqui Que eu ganhei de presente Mas também não li E me disseram que Esse livro aqui Faz parte de uma série Bem grande E que talvez não seria muito legal Apesar de eu poder ler Sem ter lido nada Não seria talvez tão bacana Tão interessante Então eu tô pensando Se eu não faço um sorteio dele aqui Ele é bem Natal Né? Bem Natalino Outro livro que chegou aqui em casa Também da Record Foi esse aqui chamado O Amor Não É Óbvio Da galera Esse aqui é o livro LGBTQIA+, Na real As duas protagonistas São lésbicas É o que eu sei E aí é muito legal Que no final aqui diz A gente sempre acha Que sabe por quem vai se apaixonar Mas o amor Ele não é óbvio E isso é muito real Outro livro que chegou aqui em casa Na real Eu já tinha até comentado Dele no outro book haul Que é Os Dois Reinos Sombrios Da Kendra e Blake Que ele tá na minha TBR Desse mês Mas eu não sei se eu vou conseguir ler Ai, tá complicado esse mês A Maria do Chiquera Quente Comprou pra mim de presente Lá na Bienal do livro E eu tô muito animada pra ler Ele é o terceiro livro Das Três Coroas Negras A minha única compra Na Black Friday Está aqui Senhoras e Senhores Que foi um livro Que eu comprei por R$6 Na verdade eu não comprei Porque quem comprou Por mim foi a Dessa Do Loco dos Livros Minha amiga No caso foi Calamidade Do Brandon Sanderson Esse também é o terceiro livro De uma série É uma série que eu gosto Que eu gosto muito E que eu tô louca Pra continuar a ler E na real A gente tinha Separado pra ler esse mês Eu nem peguei Ele tá no plástico ainda Vocês estão no som De como o meu mês de dezembro Tá sendo tipo Impossível pra leitura Outro livro Que chegou aqui em casa Na verdade Foi um presente De um inscrito Que foi A Mais Bela de Todas Da Serena Valentino É a história Da Rainha Mar Eu ouvi algumas pessoas falando Ele também tava Na minha wishlist Há um tempo E aí o Marcos Resolveu me dar de presente Eu fiquei muito feliz Muito obrigada Pelo presente O próximo livro Que chegou aqui em casa Foi Amor Sobre Encomenda Da Karina Risse Foi a recorde que mandou Pelo selo da Verus Ele faz parte lá Daquele universo De Procura-se um Marido Pelo que eu fiquei sabendo Eu já li Procura-se um Marido Faz muito tempo Eu achei bacana Então em breve Eu também pretendo Dar uma lida nesse daqui Pra saber exatamente Do que se trata E vir conversar com vocês Aqui no canal Sobre o livro E o último livro Que eu quero mostrar aqui Pra vocês É o chamado de Tchulu É Tchulu Tchulu Do HP Lovecraft Da biblioteca dele Que tá saindo Pela Companhia das Letras Capatura Gente Olha só que irado Ele é o primeiro volume Das histórias completas De Lovecraft Ele é um Lovecraft Se vocês não sabem É um autor Que revolucionou aí A literatura de horror É um compilado Eu acho que de contos De histórias Do Lovecraft E devem sair mais Bom gente Então é basicamente isso Esses foram os livros Que chegaram aqui no Bookall Comentem aqui embaixo Se vocês adquiriram Novos livros agora Nesse final de ano Eu vou adorar saber Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Se vocês forem novos por aqui De deixar o like de vocês E de me seguir lá Pelo Instagram A gente se vê bem breve Beijos E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau.